E agora nós vamos direto para a Central Brasileira de Notícias, CBN Campo Grande. É direto com ele, Gerson Vassolf, que traz os destaques para a gente hoje lá da capital. Gerson, meu amigo, muito bom dia. Quais são os destaques de hoje? Muito bom dia, Mari. Bom dia a todos aí de Três Lagoas. O destaque de hoje é na área da educação e também do trânsito aqui em Mato Grosso do Sul. Nesta semana o Departamento Estadual de Trânsito convocou mais 20 inscritos para o programa Vencendo o Medo de Dirigir. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado. As vagas são remanescentes da primeira convocação ocorrida na última semana. Então são vagas ali que sobraram, em torno de 20 vagas. Esse programa Vencendo o Medo de Dirigir é executado e coordenado pela Divisão de Educação do Departamento de Trânsito, lá do Detran, e tem como objetivo aí proporcionar aos condutores de Mato Grosso do Sul, esses condutores que têm medo, nervosismo e também insegurança no momento de dirigir. Então eles querem aí proporcionar condições para que eles se tornem condutores confiantes, seguros e aí com cada vez menos bloqueios no momento de dirigir o trânsito nas cidades aqui do Estado. Essa iniciativa é feita lá na Universidade Católica Dom Bosco, a Universidade aqui de Campo Grande, então tem uma parceria entre o Detran e também psicólogos da Universidade. Então eles juntam aí esses mix de educadores para cada vez mais levar o conhecimento necessário para que os motoristas fiquem tranquilos na hora de dirigir. Esses 20 novos selecionados nesta semana receberam a confirmação de participação, informando aí o local e hora de acolhimento, tudo por e-mail. Eles serão então recebidos na série do Detran, aqui em Campo Grande, nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 8h30 da manhã. Então novos convocados aí e muito importante essa iniciativa para que cada vez mais os nossos condutores estejam mais tranquilos e o trânsito nas cidades aqui do Estado melhore.